. Rapaz, que a porta? No carro! Botão estes pedidos no Fernando do Santos. . Rapaz, tu ainda lembra disso, eh? Ai, Deus, meu amigo. Eu sofri ali, eu sofri, ô negocio. Quem é brabo da penha nos caba? A minha é do irado no cão, vim. Quem, quem? 10 dias, vai ver o que que é a portadora, 10 dias. Isso, isso ai, 10 dias. Lá você ta dando dor, aqui já precisa. Esse da portadora é bom. Eu falo, já ta me acusando. Eu to te acusando, eu não. Eu to te acusando, é você que fala ai. É você que fala, é você que fala. É você que fala. Então eu tenho que ver qual que é a minha portadora. Tá bom? Você que é a minha portadora. Tá bom então, é. Vai, mostra. 10 minutos ai. Combinado? Aí eu vou, enquanto que dá por uns 10 minutos aqui, eu vou regulando aqui. Boa. Nós veremos a nossa notícia, em nossa próxima emissão. É a de la taxa marca, de la verdade anti-pego. É a de... A A A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau.